Você está passando por um momento difícil e precisa de paz? Vamos nos unir em oração e pedir que Deus traga consolo ao seu coração. Qualquer pessoa que fizer essa rápida e poderosa oração do dia até o final, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai transformar. Se você cramar, se você usar sua fé nesse dia, Deus vai mudar a realidade da sua vida. Deus vai fazer tudo aquilo que é impossível para você se tornar possível. Então descansa seu coração, confia no Todo-Poderoso, porque esse dia é um dia de vitória. Esse dia é um dia de livramento, é um dia de renovo na presença do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, vai dizer assim, Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Olha só que maravilha! Devemos descansar nosso coração, porque Jesus Cristo tem bênção para nossas vidas. Devemos acreditar, confiar, colocar nossa fé em Jesus Cristo, porque Ele pode mudar nossa história, Ele pode mudar nossa realidade de vida. Talvez você tenha passado por um problema muito grande, talvez você tenha passado por uma dificuldade, por uma aprovação, mas tenha bom ânimo, porque você vai vencer. Tenha bom ânimo, porque Cristo Jesus nesse dia está segurando pelas suas mãos e vai garantir vitória na sua vida. Deixe seus pedidos de oração aqui nos comentários. Deixe seu nome, deixe o nome da sua família. Olha só, talvez você tenha passado por uma dificuldade muito grande. Talvez você tenha enfrentado uma batalha travada na sua vida. Eu sei que para você nada é fácil. Eu sei que na sua vida o diabo tem lutado, tem batalhado para tentar destruir. É bem verdade que o inimigo luta contra todas as famílias para destruir. Mas Deus, Ele cuida da família. Deus, Ele cuida da sua casa. Deus, Ele cuida do seu local de trabalho. Deus, Ele cuida de você. Descansa seu coração. Confia em Deus, porque Cristo Jesus é tudo no dia do seu nada. Cristo Jesus é grande, é poderoso. Eu e você somos pequenos. Eu e você somos falhos, mas Deus é verdadeiro. Deus é perfeito. E Deus está no controle de todas as coisas. Se você apresentou os seus problemas diante de Deus, descansa seu coração. É tempo de você perseverar. É tempo de você continuar indo em frente. É tempo de você trilhar aquilo que Deus tem para a sua vida. Ainda que as dificuldades, ainda que as provações, ainda que as pedradas, ainda que as pessoas estejam dizendo que você não vai conseguir. Mas quem te sustenta é Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te capacitou é Deus. Deus é Deus que vai mudar a realidade da sua vida. É Deus que vai abrir portas para você passar o glórias. É Deus que vai salvar pessoas. É Deus que vai salvar pessoas, a sua família, através da sua vida. Você é uma coluna que Deus plantou no meio da sua família. Você tem servido ao reino. Você tem servido para ser canal de bênção. Deus tem se agradado de você, se você tem se colocado na posição, levanta a sua cabeça. O salmista vai dizer assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta e depois ele vai responder. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro, a sua bênção, a providência que você precisa, vem de Deus. Vamos orar? Fique até o final para você não perder a sua bênção. E já se inscreva aqui nesse canal, ativa o sininho para receber novas orações como essa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Deus. Deus, o Senhor vive, o Senhor reina para sempre. Glorificado e exaltado é o teu nome, meu Pai. Pai amado, olha aí a vida dessa mulher. Olha aí a vida desse homem, Senhor. A vida dessa família. Toma essa casa em suas mãos, Senhor. Essa pessoa que ora juntamente comigo, meu Pai. Ela confia no Senhor. Essa pessoa que crama, Senhor, com muita fé no seu coração. Porque ela acredita, Senhor, que o Senhor é resposta na vida dela, meu Pai. Pai, quantas pessoas que estão enfermas. Quantas pessoas, meu Pai amado, que estão desamparadas agora pela medicina. Que estão desamparadas, meu Pai, pelos homens dessa terra. Mas o Senhor não desampara os seus filhos, Senhor. O Senhor é conosco todos os dias, ó Pai. E eu sinto a sua presença nesse dia, Pai. Aonde essa oração chegar. Que o Senhor venha curar. Que o Senhor venha salvar. Que o Senhor venha libertar. Que o Senhor venha fazer a tua obra, meu Pai. Porque aqui quem é grande é o Senhor. Glorificado e exaltado é o Senhor, meu Deus. Pai, quantas pessoas agora que estão indo para o seu local de trabalho. Ou estão, meu Pai, no seu lar. Estão indo estudar. Deus, vai repreendendo agora todo o embaraço do adversário. Vai repreendendo agora todo o embaraço do inimigo, Senhor. Todo o laço, meu Pai, do acidente, Senhor. Deus, estenda as suas mãos. E guarda a nossa vida. Onde quer que a gente colocar a planta de nossos pés, Senhor. Deus, que o Senhor venha proteger. Que o Senhor venha livrar. Que o Senhor venha responder, meu Pai amado. A nossas orações, ó Deus. Deus, nós somos carentes, ó Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da sua presença. Nós precisamos, meu Pai amado, do seu refrigério. Nós precisamos, meu Pai amado, do Senhor. Todos os dias de nossas vidas, Senhor. Deus, abre porta nesse dia. Cura nesse dia. Opera nesse dia. Deus, que o Senhor venha salvar nesse dia, meu Pai. Quantas pessoas, meu Deus, que abandonaram os seus caminhos. Quantas pessoas, meu Deus, que não têm tido forças para buscar a sua presença. Para buscar, meu Pai amado, uma santidade, meu Pai. Uma vida plena diante do Senhor. Renova as forças dessa mulher. Renova a força desse homem, meu Deus. Deus, que o Senhor agora, meu Pai, venha restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado. Deus, o inimigo tem lutado a cada dia para colocar o divórcio, para colocar a separação, para causar, meu Pai, a destruição na família. Deus, entrego todas as famílias, meu Pai amado, em suas mãos, ó Deus. Deus, abençoe esse casamento. Abençoe esse lar, meu Pai. Prospere e multiplica. Realiza a Tua grande obra, meu Deus. Estamos sedentos, ó Pai amado, pela Sua presença. Estamos sedentos, ó Pai amado, para sentir ainda mais o Senhor falar em nossos corações, meu Deus. Deus, olha aí, Papai do Céu, essa pessoa orando com muita fé. Olha aí, meu Pai amado, essa pessoa desse momento, colocando a sua família nas suas mãos. Deus, que o Senhor venha realizar, meu Pai amado, tudo aquilo que o Senhor tem em nossas vidas. Mas, Pai, fique conosco, garantindo vitória, garantindo um dia abençoado, Deus. Deus, que o Senhor venha fazer a Sua vontade sobre nossas vidas. Pai amado, nós pedimos, nós cramamos, nós buscamos a Sua presença. Mas, que a Sua vontade venha ser feita, meu Pai. Que o Seu querer, meu Pai, venha ser feito em nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor é prioridade. Porque a Sua vontade, Ele é perfeita. O nosso coração, Ele erra, Senhor. O nosso coração, Ele falha. Mas, o Senhor não, meu Pai. O Senhor jamais erra. O Senhor jamais vai falhar, meu Pai. Porque o Senhor é perfeito. Porque o Senhor é o Pai da eternidade. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo. E nós somos gratos. Agradecemos ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Olha só, vou deixar agora, passando uma poderosa oração no meio da tela. Clique aqui para ser abençoado por Deus.